e fala aí galera mais um vídeo nesse vídeo eu vou mostrar você como você trocar o carvão de sua lixadeira da esmerilhadeira e skill aí né assimilar bosch é você trocar o carvão nela parou de funcionar eu acredito que seja o carvão muito trabalha muito essa máquina para trocar o carvão simplesmente tem um parafuso aqui no fundo você vai tirar esse parafuso aqui vai puxar aqui e vai expor aqui o carvão vou tentar mostrar aqui para vocês aqui tem uma molinha que é essa molinha aqui que empurra o carvão lá para baixo você só vai levantar ela aqui colocar para cá e vai levantar e vai expor aqui o carvãozinho né esse aqui eu venho até com um pontinho de solda aqui de estanho eu vou tirar esse ponto de estanho e vou repor aqui dentro o carvão você vê que o carvão já tá bem gasto mesmo tá bem no toquinho então com certeza o problema dessa máquina parou de funcionar foi esse aqui é problema do carvão então só é de soldar aqui soldar novamente engatar aqui dentro pegar a molinha e soltar lá dentro né com o carvão novo para poder essa molinha pressionar o carvão e tá aí trocado seu carvão é uma dica bem simples aí mas você que é lego que não sabe ainda é vai ficar ciente agora de como trocar seu carvão de sua máquina skill beleza pessoal espero que tenham gostado do vídeo aí vídeo bem simples rápido e direto aí como todo mundo gosta valeu um forte abraço a todos fiquem todos com deus e até o próximo vídeo valeu